Fala colecionadores, tudo bom com vocês? Olha o que temos aqui no canal BIC Sempre envia aqui para o canal canetas para poder mostrar e testar aqui junto com vocês Bom, antes de mostrar as canetas, quero agradecer a todos pelas mensagens Pelos compartilhamentos, pessoal que manda no grupo da família Obrigado por esse carinho Continue compartilhando, sempre tem vídeo novo aqui no canal Websérie, continuando, canetas de colecionadores, novidades de instrumentos de escrita Não é só um canal de canetas, eu vou mostrando outros instrumentos Lapiseira, lápis, tem um lápis infinito se você não viu ainda Tem a caneta de vidro, caneta de tinteiro de pena Tá bom? Tudo aqui no canal, não perca Se inscreva também, clique no sininho para você ficar sabendo sempre o que tem Tá bom? Tá aqui hoje, BIC Temos aqui as tradicionais BIC, né? As cores tradicionais Vermelho, preto, azul e verde E mais, Fashion São essas cores aqui, ó Rosa, marrom, laranja, verde, claro, roxo e azul Vamos abrir? Tá lacrado, vou abrir com vocês aqui Tá bom? Essa daqui, eu não sei o preço Porque eu ganhei diretamente da BIC A BIC enviou pra mim, tá bom? Mas, veja esse vídeo Agora na volta às aulas Indicação em volta às aulas Tá voltando pras aulas Pro colégio, pra escola Pra faculdade Seja para Cursar ou dar aula Na indicação BIC Tá bom? Vamos lá Esse aqui é bem interessante Bastantes cores Pra quem gosta De desenhar Pra quem gosta de escrever bastante Essa é uma Ótima dica Tá? Então tem aqui um bloquinho Comum Tá? Vamos nas Tradicionais Quem é que gosta das tradicionais aqui? Quem é que gosta? Quem é que tem? Canal aqui Nós temos todos os tipos de caneta Vamos escrever aqui então BIC Canetas Ah, essa aqui é clássica, né? É a infância A adolescência Né? Aprendi Usei muito Uso, né? Muito Mas usava Usava muito na escola também A variedade de canetas era pequena Não é igual a Waze Tenho muitas e muitas Bom, tradicionais São canetas bem macias Precisa usar Vestibular Concurso Estudando inglês Estudando inglês Nas viagens Leva nas viagens também Eu levo O que você não pode levar? O que precisa? Não é sempre que seja uma caneta Você preencher aquele formulário de migração Em alguns países, né? Leva azul, tá? Azul e preto Importante Tá aqui As tradicionais, certo? Escreve Incrivelmente bem Agora Vem o que? As fashions Vamos lá Uma aqui Acompanha comigo E me conta também aqui Nos comentários Qual que é a sua favorita? Fashion Certo? Céu verde Marrom Você encontra Nas papelarias Do seu bairro Você encontra Pela internet Você escreve Incrivelmente bem Olha como é bonita essa Tá? Céu pode aí Escrever bastante No seu diário Na sua apostila O que você acha? Vamos pra quem escreve bastante Igual eu Aqui Vale Super a pena Ruxo Nossa Tá Olha Incrível Solta bastante Não tem cheiro Não faz mal Tá? As canetas Bic São Tradicionais São canetas Incríveis Ó rosa Quem gosta de rosa Dá pra escrever No jornal No jornal Na revista No caça palavras Tá bom? Aqui ó A última Qual que vocês gostaram mais? Então aqui as tradicionais Que eu mostrei As Fashions Nossa Como escrevem bem Tá bom? Combina com post-it também Compre post-it Pra quem gosta de escrever Deixar bilhetinhos Recados Lembretes Livros Para as pessoas Amadas Tá bom? Tô aqui São Bic Aqui a linha Fashion E aqui a Bic A linha Tradicional Tá bom? É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês Qualquer dúvida Comentem aqui Nesse vídeo Aqui embaixo Tá bom? Deixa o seu like Ou o seu dislike Não tem problema nenhum Seja honesto Tá bom? Agradeço muito Muito obrigado E até o próximo vídeo Um forte abraço Valeu Falou Falou